Fala galera, beleza? Mais um vídeo na área. E seguindo com mais um tema relacionado à Copa do Brasil, vamos revelar qual foi o maior placar agregado protagonizado pelo seu time do coração na história da competição. Ou seja, vamos somar o resultado da partida de ida e o da volta em uma determinada fase e fazer a somatória do placar. Então já sabe, né? Deixe o seu like para ajudar na divulgação e se inscreva no canal se você for novo por aqui. Valeu, tamo junto! Vamos iniciar falando sobre times do Rio de Janeiro. E o Botafogo na Copa do Brasil de 2006 foi eliminado cedo, caindo na segunda fase quando foi surpreendido pelo Ipatinga de Ney Franco, que venceu os dois jogos do mata-mata. Na fase de estreia, o Botafogo duelou contra o Operário do Mato Grosso do Sul e vencendo na ida fora de casa por 2x1. E goleando na volta no Rio de Janeiro por 5x1, o placar agregado do confronto ficou 7x2 para o Fogão. Destaque para Dodô, que fez três desses sete gols. O Flamengo é o atual campeão da Copa do Brasil, quando com facilidade superou o Atlético Mineiro vencendo os dois jogos. Em 1995, ano do centenário do clube, o Flamengo alcançou as semifinais quando acabou eliminado pelo Grêmio. Na fase de oitavas de final, o Flamengo duelou contra o Caburé do Tocantins. E após vencer por 1x0 fora de casa, no jogo da volta em seu estádio, o Campo da Gávea, terminou 8x0 com o agregado ficando 9x0. Detalhe que Romário foi desfalque em ambos os jogos. Em 2007, o Fluminense conquistou o seu primeiro e até hoje único título da Copa do Brasil. E na grande final, o Tricolor levou a melhor sobre o Figueirense, com o hoje técnico Roger Machado fazendo o gol do título. O Flusão, na primeira fase, estreou diante da Associação Desportiva Senador Guilmardi, ou mais conhecido como Adesg do Acre. E vencendo por 2x1 em solo o acriano, não conseguiu eliminar o jogo da volta, que realizado no Maracanã, o placar foi 6x0, com o agregado geral ficando 8x1. 1998 foi ano do centenário do Vasco, e dentre todos os cariocas, o clube teve a melhor temporada. A final foi campeão estadual, campeão na Libertadores, e chegou ainda nas semifinais da Copa do Brasil, quando acabou eliminado pelo Cruzeiro. O Vasco estreou diante do Picos do Piauí, e apenas empatando em 1x1 no Nordeste, não eliminou o jogo da volta, que disputado em São Januário, terminou 8x0, com destaque para Luizão e o hoje presidente cruzmaltino Pedrinho, cada um deles marcando 3 gols. Três vezes finalista da Copa do Brasil, tendo conquistado o título em 2019, o Atlético Paranaense na edição de 2022 alcançou as quartas de final, quando, em plena Arena da Baixada, acabou eliminado pelo Flamengo. Naquela temporada, o clube estreou de cara na terceira fase, devido a estar jogando a Libertadores, e com a surpresa Tocantinópolis sendo o adversário, o Furacão avançou com extrema facilidade, vencendo os dois jogos, o primeiro em Tocantins por 5x2, e o segundo em Curitiba por 4x0, com o agregado ficando 9x2. O ano de 2009 foi o do centenário do Curitiba, mas a temporada não guarda boas lembranças, já que o Colcha não venceu o estadual, e ainda por cima foi rebaixado no Campeonato Brasileiro em pleno estádio Couto Pereira. Na Copa do Brasil, o clube até que fez boa campanha, conseguindo alcançar as semifinais quando acabou eliminado pelo Internacional, e na fase oitavas de final, o Curitiba eliminou com extrema facilidade o CSA, tendo vencido em Alagoas por 4x0 e por 3x0 no Paraná, com o agregado ficando 7x0. O Paraná em 2010 esteve presente na Série B do Brasileiro, foi quarto colocado no Campeonato Paranaense, e na Copa do Brasil alcançou apenas a segunda fase, quando acabou eliminado pelo esporte. Na fase de estreia, o Paraná mediu forças contra o Cerâmica Atlético Clube da cidade de Gravataí, no Rio Grande do Sul, e empatando na ida por 1x1, goleou na volta por 6x1 no estádio Vila Campanema, e avançou de fase com placar agregado no geral, ficando 7x2. O Bragantino abre a lista dos times de São Paulo, e a temporada de 2024 do clube está aquém do esperado, e na Copa do Brasil, competição que estreou de cara na terceira fase, foi eliminado uma fase depois nas oitavas pelo Atlético Paranaense. A estreia foi diante do Souza da Paraíba, e foi justamente contra o adversário que o Bragantino fez seu maior placar agregado na história da Copa do Brasil, tendo empatado fora de casa em 1x1, e vencido por 3x0 em seus domínios, com o agregado ficando 4x1. O Corinthians em 2001 foi comandado por Vanderlei Luxemburgo, e chegando invicto na final da Copa do Brasil, duelou contra o Grêmio, na época comandado por Tite, e empatando em Porto Alegre por 2x2, acabou perdendo o título na volta em São Paulo, com a derrota de 3x1. Na fase oitavas de final, o timão duelou contra o Flamengo do Piauí, e logo na partida de ida no Nordeste, aplicou 8x1. Na volta em São Paulo, com o time totalmente reserva, venceu por 3x0, com o agregado ficando 11x1. O Guarani nunca fez uma boa campanha na Copa do Brasil, e só pra se ter uma ideia, o clube no máximo conseguiu chegar nas oitavas de final, nunca conseguindo passar dessa fase. Em 2001, o clube foi eliminado precocemente na segunda fase pelo Atlético Paranaense. Uma fase antes, o Guarani estreou diante do Caxias, e vencendo tanto no Rio Grande do Sul quanto em Campinas, avançou com facilidade. E o destaque na goleada de 4x1 no Brinco de ouro foi o atacante Zé Carlos, que fez todos os gols da vitória. O Palmeiras, em 1997, passou em branco em todas as competições que disputou, e a única chance real de título foi no Campeonato Brasileiro, quando disputou a final, mas acabou sendo vice para o Vasco. Na Copa do Brasil, o clube foi semifinalista, quando acabou eliminado pelo Flamengo. Uma fase antes, nas quartas, o Verdão duelou contra o Ceará, e com extrema facilidade venceu os dois jogos. O primeiro no Ceará por 5x2, com destaque para a Viola, que fez 4 gols, e o segundo por 5x0, com o agregado ficando 10x2. A Ponte Preta, em 2001, fez a sua melhor campanha na história da Copa do Brasil, quando sob o comando do técnico Marco Aurélio alcançou as semifinais, onde acabou eliminada pelo Corinthians. Contando em seu elenco com o artilheiro da competição Washington, que anotou 11 gols, a Ponte estreou diante do Castanhal do Pará, e vencendo os dois jogos, o placar agregado ficou 9x1, com destaque para o jogo de volta em Campinas, que terminou 8x1, com direito a 4 gols do coração valente. O Santos, no primeiro semestre de 2010, encantou o futebol brasileiro sob o comando de Dorival Júnior, com o time sendo extremamente ofensivo, aplicando goleadas históricas e não tendo dó nem piedade dos adversários, e o resultado foram os títulos do Paulistão e da Copa do Brasil. Na Copa Nacional, a estreia foi diante do naviraiense do Mato Grosso do Sul, e vencendo apenas por 1x0 na partida de ida, não eliminou o jogo da volta, que disputado na Vila Belmiro, terminou 10x0, maior goleada do Peixe nesse século. O São Paulo, em 2001, teve seis competições para disputar no calendário, mas em apenas uma obteve êxito e conquistou o título, sendo ele o do torneio Rio-São Paulo sobre o Botafogo. Na Copa do Brasil, o Tricolor alcançou as quartas de final, quando foi eliminado pelo Grêmio. Na fase de estreia, o São Paulo enfrentou o Botafogo da Paraíba, e vencendo apenas por 1x0 no Nordeste, na partida de volta aplicou 10x0 no Morumbi, maior goleada Tricolor no século XXI. O Bahia, na temporada de 2009, foi vice-campeão estadual, andou longe de conquistar o acesso na Série B do Campeonato Brasileiro, e na Copa do Brasil alcançou apenas a segunda fase, quando foi eliminado pelo Coritiba. Na primeira fase, o Tricolor estreou diante do Potiguar de Mossoró, e empatando em 2x2 no Rio Grande do Norte, goleou por 6x1 na volta em Pituassu, com placar agregado ficando 8x3. O Vitória é o único clube do estado da Bahia que alcançou a decisão da Copa do Brasil, e isso foi na temporada de 2010, quando mediu forças contra o Santos de Neymar, Ganso e companhia. Só que o título era muito difícil, com o clube tendo que amargar o vice. Durante a campanha em duelo da segunda fase, o Vitória enfrentou o Náutico, e vencendo tanto em Recife quanto em Salvador, o placar agregado ficou 6x0. O América Mineiro, em 2023, foi vice-campeão estadual, alcançou as quartas de final da Copa Sul-Americana, quando foi eliminado pelo Fortaleza, alcançou as quartas de final da Copa do Brasil, quando foi eliminado pelo Corinthians, e no Campeonato Brasileiro terminou rebaixado na lanterna. Em duelo da terceira fase da Copa do Brasil, o América enfrentou Nova Iguaçu, e vencendo os dois jogos, o da volta em Belo Horizonte por 5x0, avançou com extrema facilidade, com placar agregado ficando 7x1. Vice-campeão na edição de 2024, o Atlético Mineiro é dono de várias goleadas na Copa do Brasil, sendo o dono inclusive da maior de todos os tempos. Em 1991, o Galo alcançou as oitavas de final, quando acabou eliminado pelo futuro campeão, o Criciúma. Na fase de estreia, o Atlético enfrentou o Caixara do Piauí, e vencendo os dois jogos, o segundo em Belo Horizonte por 11x0, avançou com 12x0 no agregado. O atacante Gerson foi o artilheiro daquela edição com 6 gols, todos os 6 marcados diante do Caixara. O Cruzeiro, em 2005, passou em branco em todas as competições que disputou, perdendo inclusive o Campeonato Mineiro para o modesto Ipatinga, e na Copa do Brasil, o clube alcançou as semifinais, quando foi surpreendido e eliminado pelo Paulista de Jundiaí. Uma fase antes, nas quartas de final, o Cruzeiro, sem dó nem piedade, atropelou Baraunas do Rio Grande do Norte nos dois jogos, fazendo inclusive 7 gols na casa do adversário na partida de ida. O agregado, no geral, ficou 12x3. 1992 foi uma temporada pra lá de ruim do Grêmio, já que o clube foi vice-campeão estadual perdendo o título para o Internacional, disputou a Série B do Campeonato Brasileiro pela primeira vez em sua história, e na Copa do Brasil foi eliminado nas quartas de final justamente pelo Inter, que mais tarde conquistaria o título. Na fase de estreia, o Grêmio enfrentou o Giparaná de Rondônia, e nos dois jogos goleou o adversário, com o placar agregado ficando 8x1. Na época, se vencesse o primeiro jogo por dois ou mais gols de diferença, não eliminava a partida de volta. Em 1993, o Internacional fez uma temporada abaixo do esperado, sendo vice-campeão estadual, eliminado na fase de grupos da Copa Libertadores e não conseguindo passar de fase no Campeonato Brasileiro. Na Copa do Brasil, o clube alcançou as oitavas de final, quando foi eliminado pelo Londrina. Na fase de estreia, o Inter enfrentou o Giparaná, mesmo adversário que o Grêmio havia humilhado uma temporada antes, mas indo além, o Inter não teve nenhuma piedade e goleou nos dois jogos, aplicando 6x0 na ida em Rondônia e aplicando 9x1 na volta em Porto Alegre, com o agregado ficando 15x1, recorde da Copa do Brasil. Foi esse um dos motivos para que, dois anos depois, a CBF adotasse a regra de que vitórias por dois ou mais gols de diferença na primeira e na segunda fase, eliminassem de cara a partida de volta. Em 1995, o Juventude estava de volta à Série A após quase 10 anos, fez uma boa campanha no Campeonato Gaúcho, mas na Copa do Brasil, o clube acabou eliminado na primeira fase diante do Paraná. Naquela Copa do Brasil, o Juventude estreou na fase pré-eliminar, e tendo como adversário o Figueirense, avançou com extrema facilidade, vencendo por 5x0 em Caxias do Sul e por 3x0 em Florianópolis, com o agregado ficando 8x0. E só o atacante Mário Maguila anotou 5 desses gols. O Ceará é o único clube do estado que conseguiu chegar na final da Copa do Brasil, isso em 1994, quando perdeu a decisão para o Grêmio. Mas não foi naquela edição que o clube protagonizou seu maior placar agregado, e sim na edição de 2020, quando alcançou as quartas de final e foi eliminado pelo futuro campeão, o Palmeiras. Na quarta fase, o Ceará duelou contra o Brusque de Santa Catarina, e o primeiro jogo na casa do adversário terminou 2x0 pro Verdão. Na volta em Fortaleza, goleada de 5x1, com o placar agregado terminando 7x1. O Fortaleza em 2023 só foi estrear na Copa do Brasil na terceira fase, isso porque o clube esteve envolvido nas fases prévias da Copa Libertadores, quando fracassando, não conseguiu alcançar a fase de grupos. Foi justamente na terceira fase de 2023 que o Lion aplicou seu maior placar agregado, com a vítima sendo o Águia de Marabá do Pará, na ida 6x1 no Castelão, e na volta no Mangueirão 2x0, com o agregado terminando 8x1. A melhor campanha do Náutico na Copa do Brasil no século XXI foi na temporada de 2007, quando o clube alcançou as quartas de final, sendo eliminado pelo futuro finalista, o Figueirense. Essa foi a edição onde o Náutico mais balançou as redes, totalizando 19 gols, e 8 desses 19 foram diante do Parnaíba do Piauí nos duelos da primeira fase, na partida de ida vitória de 2x1, e na volta nos aflitos goleada de 6x0, com direito a hard-trick de Kuki. Na Copa do Brasil de 1997, o Santa Cruz, que na época estava na Série B, conseguiu o enorme feito de ter eliminado na primeira fase o atual campeão cruzeiro, que contava em seu elenco com grandes jogadores, como Dida, Palhinha, Alex Mineiro, dentre outros. O Santa estreou em 1997 na fase prévia, com o adversário sendo o operário do Mato Grosso do Sul, e sem grandes dificuldades avançou de fase com 8x3 no agregado, com o placar mais elástico sendo construído no Arruda. Em 1993, o Sport alcançou as oitavas de final da Copa do Brasil, quando em duelo nordestino foi eliminado pelo Ceará perdendo os dois jogos, ambos por 1x0. Na fase de estreia, o Leão duelou contra o Taguatinga do Distrito Federal, e logo na partida de ida aplicou 4x1, mas como não existia a regra de eliminar o jogo da volta por vitórias acima de dois gols de diferença, o jogo da volta teve que acontecer, com o placar na Ilha do Retiro terminando 3x0, e com o agregado ficando 7x1. O mais longe que o Paissandu conseguiu chegar na Copa do Brasil foi nas oitavas de final, com isso acontecendo quatro vezes nesse século, e em 2012 o clube ficou entre os 16 melhores quando acabou eliminado pelo Coritiba. Na segunda fase, o Papão, que na época estava na terceira divisão, despachou o Sport na época na Série A com extrema facilidade, vencendo em Belém por 2x1 e em Recife por 4x1, com o agregado ficando 6x2. O Remo é dono da melhor campanha do Estado do Pará na Copa do Brasil, quando em 1991 foi semifinalista, mas o maior placar agregado protagonizado pelo clube aconteceu dois anos depois, na edição de 1993, quando alcançou as oitavas de final e foi eliminado pelo Vasco. Na primeira fase, o Remo duelou contra o trem do Amapá, e sem grandes dificuldades avançou vencendo o primeiro jogo na casa do adversário por 5x0, e vencendo por 2x0 em Belém, com o agregado ficando 7x0. Em 2013, o Atlético Goianiense aplicou 7x0 no Cametá do Pará, sendo essa a sua maior goleada na Copa do Brasil. Mas como não teve o jogo da volta para calcular o placar agregado, o maior protagonizado pelo clube veio acontecer na edição de 2024. Na terceira fase, o Dragão duelou contra o Brusque, e vencendo por 1x0 em Santa Catarina e por 4x2 em Goiânia, avançou às oitavas de final, onde posteriormente seria eliminado pelo Vasco. O Goiás, em 2010, teve uma temporada cheia de altos e baixos, e na Copa do Brasil, o clube alcançou as oitavas de final, quando acabou eliminado pelo futuro finalista, o Vitória. Uma fase antes, na segunda, o Goiás duelou contra o São José do Amapá, e no primeiro jogo na casa do adversário, vitória pelo placar mínimo. Na volta na Serrinha, goleada de 7x0, com o agregado ficando 8x0, e cinco desses oito gols foram marcados por Rafael Moura. A melhor campanha do Havaí na história da Copa do Brasil foi em 2011, quando alcançou as semifinais e acabou eliminado pelo futuro campeão, o Vasco. Na segunda fase, o Havaí mediu forças contra o Ipatinga, com o primeiro jogo em Minas Gerais terminando empatado em 1x1, e com o segundo em Florianópolis, terminando 4x1, e o agregado total ficou 5x2 para o Leão da Ressacada. A Chapecoense, em 2019, alcançou a quarta fase da Copa do Brasil, quando na ocasião acabou eliminado pelo Corinthians. Uma fase antes, na terceira, a Chape duelou contra o Criciúma, que em 2019 foi rebaixado na Série B, e vencendo os dois jogos, o primeiro em casa por 3x2 e o segundo em Criciúma por 2x0 e impôs o 5x2 no placar agregado. O Criciúma, em 1992, disputou a Libertadores, quando fez uma boa campanha alcançando as quartas de final, foi promovido da Série B para a Série A no Campeonato Brasileiro, e na Copa do Brasil, jogando como atual campeão, alcançou as quartas de final, quando foi eliminado pelo Fluminense. Na fase de estreia, o Tigre duelou contra o Juventude do Mato Grosso, e aplicando 5x0 já na partida de ida na casa do adversário, deixou a vaga muito bem encaminhada, onde na volta apenas venceu por 3x1, impondo o 8x1 no agregado, maior diferença entre clubes de Santa Catarina. A melhor campanha da história do Figueirense na Copa do Brasil foi em 2007, quando comandado pelo falecido técnico Mário Sérgio foi finalista, mas na ocasião perdeu o título para o Fluminense de Renato Gaúcho. Naquela mesma edição, na fase de oitavas de final, o Figueirense duelou contra o Gama, vencendo os dois jogos, o primeiro no Distrito Federal por 4x2 e o segundo em Santa Catarina por 2x1, aplicou 6x3 no agregado. O CRB na Copa do Brasil de 2006 foi eliminado cedo, já que caiu na segunda fase quando enfrentou o Cruzeiro, que logo no jogo da ida em Maceió venceu por 2x0 sem dar chances ao CRB de tentar uma virada na partida de volta. Uma fase antes, o CRB estreou diante do São José do Amapá, e vencendo por 1x0 na casa do adversário e por 3x0 em seus domínios, aplicou 4x0 no agregado. Em 1992, o CSA protagonizou sua melhor campanha na história da Copa do Brasil, quando alcançou a fase quartas de final e acabou eliminado pelo Esporte Recife. Na fase de estreia, o azulão duelou contra a Tunaluso do Pará, que na partida de ida em seus domínios venceu por 2x1, com dois gols de Giovani. Na volta, o CSA goleou por 4x0 e ficou com a vaga, e no agregado, o placar terminou 5x2. Pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Curtiu? Então não esquece de deixar a sua opinião nos comentários.